para zelar pelo dinheiro público, para evitar enriquecimentos ilícitos, que é a nova lei da improbidade. E, nesse sentido, estamos há dois dias em reuniões quase permanentes e que ainda a matéria poderá trazer alguma novidade até o momento da discussão que será anunciada daqui a pouco por V. Exª. Mas aproveito para antecipar informações sobre o que foi decidido até agora, o que aconteceu até agora. Esta manhã, na Comissão de Constituição e Justiça, o Senado mostrou estar em sintonia, e é o primeiro fato positivo, estar em sintonia com os anseios da sociedade e atento ao cumprimento de seu insubstituível papel de vigilante contra eventuais equívocos da produção legislativa. A construção do bom senso continuou agora no plenário desta Casa, revisora, quando votaremos daqui a pouco o projeto de lei que vinha e visa atualizar a importante lei da improbidade administrativa. Esse processo de busca de acertos e correções foi aberto com a audiência pública de ontem pela manhã, que foi uma audiência pública solicitada pelo senador Álvaro Dias e que teria sido motivada por um voto em separado que propusemos. E matéria na qual foram ouvidos na audiência de ontem, pelo nosso mais importante colegiado, de depoimentos muito produtivos e muito valiosos de representantes da sociedade. As conversas para superar os muitos malefícios do texto ruim aprovado pelos deputados continuaram em reuniões no gabinete do relator, o Everton Rocha, que tem sido incansável, e dele com o presidente da Câmara ontem à noite, Arthur Lira, para pavimentar a confirmação dos pontos alterados. Temos, então, que aqui reconhecer a abertura do diálogo concedida pelo relator Everton, que acolheu sugestões de mudanças, dentre as quais algumas que propus em meu voto em separado, por meio do qual me insurgi contra nove erros gravíssimos daquele texto que veio da Câmara. Louvo, então, as alterações acolhidas pelo senador Everton, quais sejam, sucintamente. Primeiro, ressalvar a condenação em honorários de sucumbência apenas para casos de comprovada má-fé, na hipótese do órgão acusador. Dois, aumentar o prazo do inquérito para um ano, prorrogável por mais um ano, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme depuser a respectiva lei orgânica. Três, aumentar o prazo de transição para manifestação do interesse do Ministério Público de 120 dias para um ano, a contar da publicação da lei. Quarto, excluir a necessidade de dolo específico dos atos de improbidade, decorrentes de descumprimento da legislação de acesso à informação. Esse é um ponto que ainda está em aberto, que é esse com relação ao dolo específico. Quinto, incluir a ressalva quanto à possibilidade de configuração de nepotismo da hipótese de indicação política, matéria que foi bem resolvida. Sexto, suprimir a disposição quanto à aplicabilidade retroativa das disposições da lei. Ainda, essa é uma matéria que irá para discussão certamente daqui a pouco. E, por fim, garantir imprescritibilidade do ressarcimento ao erário decorrente da separação clara entre a ação de improbidade e ação pública. Espero, senhor presidente e senadores, que avancemos ainda mais nos debates nesta sessão para o bem da mais importante lei de controle de todos os agentes da administração pública que lidam diariamente com o suado dinheiro cobrado por impostos dos contribuintes brasileiros. Aproveito aqui, faço questão, presidente, de agradecer as muitas manifestações de apoio e de contribuições da sociedade civil no sentido de melhorarmos esse projeto. Gostaria de citar rapidamente 15 dessas entidades que enviaram para cá moções de atenção a essa matéria. A Associação Nacional dos Advogados da União, a UNAUNI, a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, a ANAPI, o Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, a Ocanon Sindicato. Quarto, a Federação Nacional dos Auditores de Controle Interno dos Órgãos de Controle Interno Público do Brasil, a Federação das Associações das Carreiras do Estado do Rio Grande do Sul, a FACE, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a MPR, a Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, a PERGS, a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Rio Grande do Sul, a Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul, a FISVEC, a Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul, a SDP, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, a ASSOV, a Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, a PERGS, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, que teve um trabalho muito valioso na discussão desse projeto, a CONAMP, a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, a ANAF. Em fim, senhor presidente, senhores senadores, percebam todos o quanto essa matéria é irrelevante, o quanto há instituições, o quanto a gente preocupada com essa matéria, para que tenhamos, isto sim, depois de 30 anos da velha lei da improbidade, tenhamos, a partir de agora, uma nova lei, transparente, confiável e que reduz a corrupção nesse país. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Lazer Martins. O próximo orador, senador Oriovisto Guimarães.